Gol do Galo, família, e que golaço, mano, quem não foi pro meio, meteu lá quase, não, não foi na gaveta, mas chutou bem, foi um golaço aí, o Galo simplesmente, puff, pareceu do nada, tipo, fez dois gols ali, um gol de pênalti do Hulk, e agora fez o gol de empate, mano, bizarro, e ainda tem 15 minutos de jogo, o Galo quer porque quer ser campeão hoje, então deixa aí nos comentários se vocês acham que o Galo vai ser campeão hoje, se vocês acham isso ou não, e também, galera, não esquece de se inscrever, no canal, ativar o sininho da notificação, e deixar aquele likezinho, beleza? E agora vamos ver como é que vai ser o decorrer dessa parte daí, então tamo junto, família, falou, e até o próximo vídeo! Sabe aquela camisa de futebol top, de qualidade, que você sempre quis ter, mas é muito cara? Agora você pode tê-la por muito menos do que imagina, isso mesmo, acesse o link na descrição e descubra como importar.